Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, cancerianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Inclusive, é ela que define a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Então, já deixa o seu like, o seu comentário e compartilhe o vídeo com todo mundo para que na semana que vem o vídeo de vocês seja um dos primeiros a serem publicados. Também te convido, cancer, a conhecer o meu novo canal aqui no YouTube. O link está aqui embaixo, na descrição e fixado nos comentários. É um canal onde eu vou abordar outros temas, outras vivências, outras questões, tá? Incluindo a minha transição de gênero. Então, caso você tenha curiosidade, interesse, te convido a me acompanhar também por lá para vocês conhecerem aí uma outra versão da Isabelle, certo? Nosso Instagram, arroba irradiar-se, o meu Instagram pessoal, arroba examinete, caso você queira conhecer um pouquinho mais de mim. E vamos ver a mensagem para vocês hoje, começando com o Tarot do Oxo, que já pulou nova visão. Perceba que essa carta do enforcado, no Tarot do Oxo, ela é muito bonita, que mostra quase que um processo de, sabe aquela coisa? A vida me virou do avesso e eu gostei desse avesso. Eu entendi o porquê da vida ter me virado do avesso. Então, perceba que eu gosto muito dessa ilustração, porque ela mostra, vou aproximar bem pertinho da câmera para vocês verem. Aqui tem uma figura que se arrastava, mostra quase o processo da borboleta, né? Tinha uma figura que se arrastava, com uma visão muito rasa, muito limitada de uma situação, ou da vida, ou sobre algo específico. E ela passa por experiências, quase que engasguei aqui. Deixa eu tomar um café, pera. E ela passa por experiências e vivências que vão amplificando a capacidade dela de olhar as coisas de uma perspectiva maior. Então, o enforcado, no lado positivo, além de trazer essa grande virada de consciência, essa grande virada de postura, essa grande mudança na forma de olhar e de vivenciar e de se entregar a algo, ela vem trazendo também a confiança e o entendimento de que tem coisas que não dependem só de mim. Então, o enforcado, ele se coloca em sacrifício, mas além disso, é como se fosse, não é isso que eu quero dizer, não é sacrifício, porque o se colocar em sacrifício na leitura de câncer, ele vem como um negativo. Por quê? Porque eu estou me colocando em situações que eu não precisaria me colocar. É isso que vem. O que eu estou querendo dizer é que o lado do enforcado, ele vem como uma renúncia no sentido de eu entendo que tem coisas que não dependem só de mim, o que eu fiz eu poderia ter feito, e agora eu estou esperando que isso reverbere. Agora não cabe mais a mim. Ou seja, eu cruzo os meus braços, mas no sentido de o que eu poderei fazer eu já fiz, então eu cruzo os meus braços, eu me coloco numa situação de espera, porque agora é com o universo, sabe? Agora vai reverberar e eu preciso esperar que alguma coisa reverbere. Então perceba que aqui a carta da nova visão, ela caiu com várias nuances para câncer, né? Mas o que para câncer? O mestre. Eita, câncer. E a compreensão, perfeito. Perfeito. Porque a compreensão é o quê? A libertação de algo. O salto de consciência. Eu estou, de fato, mudando as minhas perspectivas. Perceba que eu estou saindo de algumas prisões, estou indo encontrar o meu bando. Eu estou prestes a encontrar o meu lugar no mundo. De repente a minha missão de alma, entender as minhas aptidões. Perceba que nós temos aqui um mestre. O mestre é a pessoa que se basta, é uma pessoa que se conhece, que confia, sobretudo, em si. Uma pessoa extremamente mediúnica, extremamente intuitiva, né? É uma pessoa que está quase que... A lua faz parte dela e ela faz parte da lua. É uma coisa só, tá vendo? A lua representa o quê? O oculto. A espiritualidade. Para você entender o quanto você está conectado com seus mentores. Então, aqui é uma carta, né? Uma mensagem que vem me dizendo assim, Câncer, muitas foram as vivências que a vida trouxe até você para que você saísse de visões muito rígidas e limitadas e amplificasse a sua capacidade de ir além. Muitas foram as situações onde a vida entendeu que você... Que nem tudo diz respeito a você ou que nem tudo você tem a capacidade de... Não tem aquela frase que diz assim? Meu Deus, me mostre as coisas que consigo mudar. Me mostre as coisas que... Como é que é? Meu Deus, me mostre as coisas que consigo... Que dependem de mim. Me faça reconhecer as coisas que não dependem de mim. E me dê sabedoria para discernir uma da outra. É como se fosse... Ai, gente, é algo assim. Tá? Tô cansada, não vou lembrar exatamente a frase. Mas é algo assim. Ou seja, é como se houvesse todo um período de preparação aqui para que câncer entendesse algumas coisas. Quebrasse algumas muralhas de rigidez. No sentido de eu vou lá e eu posso mudar essa pessoa. Eu vou... Eu tenho que abraçar a questão dessa pessoa. Enfim... De repente, rever crenças aqui. Porque lembra que o enforcado no lado positivo é a mudança grandiosa de perspectiva? Perceba que eu saio de uma perspectiva completamente raciocínica. Impressional, ilimitada, fixada na matéria. Ouve esse reboliço. Essa grande transformação representada pelo enforcado. E eu me transformo no mestre. Ou seja, uma pessoa que enxerga a vida além do que a vida se mostra. Uma pessoa muito mediúnica. Muito sensitiva. Muito espiritualista. Com dons a serem, inclusive, trabalhados. Dons de incorporação, de clara evidência, clara audiência, telepatia, psicografia. E, de fato... Novamente, a questão do salto. Da quebra. Da libertação. O que te prendia não vai te prender mais. O que te amedrontava não vai te amedrontar mais. O que mais para câncer, por favor? A feiticeira. Proteção angelical. Mais uma, por favor. Poxa, câncer. A inocência. Olha o que temos aqui para você. Nós temos a feiticeira. Proteção angelical. O descanso. E o anjo da bondade. O anjo da bondade saiu em algumas leituras dessa semana. Então, já assista aí os outros signos fortes do seu mapa. Que você pode, sim, encontrar mensagens complementares. Tá? Ele sempre vem trazendo boas novas. Trazendo bênçãos. Trazendo pessoas. Oportunidades. Mas tudo que é abençoado. Tudo que é para te fazer bem. Tudo que é para te agregar positivamente. Perceba que houve aqui. De fato, a carta da feiticeira é sempre o que eu escolho fazer com a energia que eu tenho. E câncer, ainda assim, recentemente. Perceba que nós temos aqui a carta da inocência com a feiticeira. Ou seja, eu ainda insisti recentemente em algo que, de repente, não reverberou como eu queria. Porque eu fui inocente. Eu usei o meu poder de forma inocente. Eu fiz uma escolha em um nível de inocência. E aí, você recebeu a proteção espiritual. Então, seus mentores te ampararam para que você não sofresse tanto. Para que você não se machucasse tanto. Agora, no outro nível de interpretação, nós temos aqui a feiticeira, que é o expandir das potencialidades. É um bruxo, uma bruxa, um sacerdote, uma sacerdotisa. Uma conexão muito grande com o povo cigano, com o povo do Egito, com o povo do Tibete, com o povo de Manhante, com o povo de Aruanda, com o povo das águas. Mas é uma força. Uma força mágica. Uma força junto da proteção angelical ainda. Ou seja, lembra aqui da questão de você desenvolver a sua mediunidade. De você trabalhar essas questões aqui com mais afinco, com mais comprometimento. Porque você tem um poder, câncer, muito maior do que você imagina, mediunicamente falando. Vibratoriamente falando. Então, é como se a espiritualidade te incentivasse a agir numa direção. Porque é como se essa ação tivesse protegida por um mentor. Uma ação... Protegida e abençoada. Pela minha própria espiritualidade. Que me leva a um nível aqui de segurança, estabilidade e descanso. Então, aqui, isso aqui pode ser uma grande confirmação de que você fez a escolha certa. Ou tá pra fazer a escolha certa. Uma grande confirmação. Que vai trazer pra você surpresas e benfeitorias. Viu, câncer? Mas perceba que é como a espiritualidade, ela tá intrínseca ao seu momento de vida. É como se, assim, realmente você estivesse mais lá do que cá, né? Embora muita coisa você não compreenda ainda, cara... Só confia, sabe? O que mais para câncer, por favor? Três de copas. Mais uma. Caiu no chão. Três de copas. A hierofante. No fundo, ficou dois de espadas. E eu vou ver aqui qual foi a carta que caiu no chão. O mundo. O mundo, câncer. Uma excelente carta. Perceba que nós temos aqui a carta da compreensão com a carta do mundo. Ou seja, de fato, o mundo é a carta da liberdade, né? Então, assim, eu já estou livre. Eu já estou plena. Eu já estou plena. Eu já consegui, de fato, encerrar um processo. Aqui fala, inclusive, de viagens internacionais, inclusive. De pessoas indo morar, cancerianos. Aí, de repente, né? Perceba, eu estou indo encontrar meu bando. E o meu bando, de repente, está em outro país. Meu bando, de repente, está em trabalhar com a internet. Ou em outro estado. Ou a cidade litorânea. É em câncer. Muitos cancerianos aqui sendo instigados mesmo a mudarem, né? Para outra cidade ou para outro país, até. E aqui nós temos, de fato, algo que vai dar muito certo. Perceba um novo início. Um novo motivo para celebrar. Um novo tempo de celebração, de diversão, né? De sociabilidade para câncer. Ou seja, vai se divertir, né? Vai curtir junto dos seus, câncer. Porque chegarão aqui. Lembra que o anjo da bondade vem trazendo boas novas, né? Então, aqui chegarão motivos para você celebrar muito. De repente, aprovação num curso. Aprovação em um concurso. Um curso, aprovação em um intercâmbio, né? Um novo emprego. Tem muita coisa aqui para câncer celebrar, viu? E aqui o Dois de Espadas que vem falando de... Ao mesmo tempo que ele vem falando câncer, pare de procrastinar algumas coisas que você sabe que precisa fazer. Pare de se comprometer com pessoas que você não precisa se comprometer. Ou pare de pegar para si responsabilidades que você não precisa de pegar. Certo, câncer? Vamos ver a mensagem final? Deixa eu tomar o golinho do meu café. Mensagem final para câncer. Mensagem final para câncer. Gente, hoje eu estou exausta. Vocês estão percebendo? Meu olho está fechando assim, ó. Exausta. Para quem me acompanha no Instagram, está vendo, né? A minha batalha. Eu estou gravando esse vídeo no dia... Que dia é hoje? Agora são uma hora da manhã. Do dia 21 de dezembro. E eu estou gravando esse vídeo com muita antecedência. Esse vídeo vai sair só no início de janeiro. Mas é porque eu viajo no dia 22 e volto só no dia 6 de janeiro. Então, eu gravei aí nos últimos dias 45 vídeos. Entre segunda... Entre domingo, segunda e terça. Então, foi uma... Assim... E hoje eu estou só o pó da rabiola. Mas é isso, né, câncer? Vamos lá. Mensagem final para vocês. A estrela é a luz na escuridão. A esperança, a proteção para o caminho a percorrer. Tenha coragem, otimismo e perseverança em seus objetivos. Deles depende o resultado do seu sucesso. A felicidade está em suas mãos. E a carta da estrela. Que vem falando sobre a espiritualidade e a proteção espiritual mais uma vez. Certo, câncer? Então, essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.